Muito bem, começando o nosso curso de Direito Tributário, primeiro uma conversa rápida sobre o Código Tributário Nacional, porque é uma das duas grandes vigas mestras do nosso curso, juntamente com a Constituição Federal. Primeiro vou lembrar que o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, de 1966, ela é uma lei na sua origem ordinária, mas que ela foi recepcionada pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Inclusive no artigo 34 dos Atos das Exposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal está recepcionando ela, juntamente com todo o sistema tributário nacional, que na Carta Magna começa a partir do artigo 145. Agora veja, a própria Constituição, lá no artigo 146, vai exigir lei complementar para se estabelecer uma série de dispositivos, por exemplo, como a definição dos tributos, fato gerador, o contribuinte e assim por diante. Então, a lei de 1966, embora formalmente, quer dizer, na forma da sua aprovação, ela seja uma lei ordinária, não é? Ela foi recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Bom, dito isto, nós vamos para o artigo 3º, que é o clássico, não é? O artigo abre alas, que vai definir o que é tributo, prestação pecuniária, não é? Tá certo? Não é? É compulsória em moeda, ou professor, não é? Ou em valor na qual possa se exprimir, que não constitua sanção atilícita. Olha aí, artigo 3º, né? Importante tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, e que não constitua sanção ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se você já entendeu isso aqui, pode avançar um pouquinho já para a resolução de duas questões aí que eu trouxe, não é? Se você tem alguma dúvida, é melhor parar um pouquinho e prestar atenção, não é? Porque eu tenho candidatos muito bons que já foram para provas de concurso público, e justamente o examinador fez uma pegadinha em cima nisso. Bom, todo mundo lembra que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, professor, perfeitamente. O contribuinte vai pagar o tributo porque ele é obrigado a pagar, e não tem, não é opção, é uma prestação pecuniária compulsória, não é? em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, não é? Muita gente, às vezes, cai em pegadinha nesse se possa exprimir. Moeda em cujo valor nela possa se exprimir, aí o examinador muda por outra palavrinha, se não apareceu, possa exprimir, cuidado, muito provavelmente estará errado, não é? Tá certo? O examinador gosta de fazer umas pegadinhas, porque ele percebe que o candidato, às vezes, tem dificuldade de guardar essa expressão, não é? Que não constitua sanção atilícita, ou seja, tributo não tem aspecto sancionatório, tributo não tem aspecto punitivo, não é? Quem tem aspecto sancionatório punitivo são as multas, também denominadas autos de infração, tá certo? Então, se é multa, não é tributo, não é? É importante ter isso muito claro. Tributo é instituído mediante lei, tributo tem fato gerador, é endereçado ao contribuinte, não é? Então, multa também é instituída mediante lei, tem que ter fundamento legal, em outras palavras, tem que ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, lembra que a multa, não é? Ela traz, logicamente, não é? É impondo um ônus, uma despesa, uma obrigação pecuniária, não é? Para aquele que for apenado com a sanção, não é? Então, logicamente, tem que ter lei, tem que ser aprovado pelo Congresso, tem fato gerador descrito, não é? Ou seja, aquele fato gerador que, ocasionado, gerou a multa, mas que não é tributo. Então, tributo é a prestação pecuniária, professor que não constitui sanção a ato ilícito, e é instituído por lei. Então, veja que na própria definição do artigo 3º, que nós temos aqui, já vai aparecer a menção ao dispositivo legal, não é? Essa, né, fundamentação na lei, ela está na estrutura, não é? Do bom direito tributário há vários séculos, não é? Isso remonta lá, chamada Carta Malina Libertato da Inglaterra, que, na verdade, acabou se originando muito por conta de uma crise tributária, não é? Porque o rei queria instituir tributos da forma que ele bem queria, não é? Majorados ao tempo, sem fato gerador, sem segurança jurídica, e os contribuintes naquele momento, os barões da Inglaterra, os lords e os senhores soldais, se reuniram numa grande revolta e obrigaram o rei John Lackland, não é? A se submeter ao parlamento, não é? Com a Constituição de 1215, e a qual se tornou a primeira vez na história que nós temos uma Constituição formal, escrita, e que nós também temos os institutos tributários agora escritos, pela primeira vez nós temos o chamado princípio da legalidade, ou seja, não é? O soberano, naquele momento, que era o rei, deveria se submeter ao parlamento para instituir, criar ou majorar os tributos, não é? Definiçãozinha tranquila, fácil, não é? Vamos aí a duas questõezinhas de prova, só para você ver que isso aí andou caindo, e o examinador andou tentando, não é? Como diz hoje em dia, engabelar o candidato, não é, professor? Olha só. Olha aí. Prefeitura de Santa Catarina, lá do estado de Santa Catarina, fiscal de tributos. Olha, repara que todas são muito parecidas, não é? Todas são muito parecidas, não é? Segundo o Código Tributário Nacional, o conceito de tributo é toda prestação pecuniária voluntária é daqui para frente eu não leio mais nada. Eu não tenho tempo, professor, eu tenho muitas questões para resolver, não é? Não tem nada de voluntária, não depende da vontade do contribuinte, é compulsória. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção, não se constitui sanção, não é? Não se constitui sanção. Daqui para frente eu não preciso ler mais nada, não é? Então vamos para a próxima. Toda prestação pecuniária voluntária, não perco meu tempo, próxima. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção atilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que está perfeitamente correta. Atividade administrativa plenamente vinculada, professor, perfeitamente, não é? Quando se fala atividade administrativa plenamente vinculada, significa que tem uma lei determinando qual órgão vai arrecadar, recolher e fiscalizar, não é? E logicamente os ritos mínimos necessários para tal procedimento, não é? Ora, na legislação brasileira, na lei brasileira, você sabe que o órgão para a competência de arrecadar e fiscalizar, não é? É a Receita Federal do Brasil. E logicamente, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que vai se estender também à autoridade administrativa, ora, chamada de autoridade fiscal, também na área aduaneira, chamada de autoridade aduaneira, que é o auditor ou auditora fiscal da Receita Federal, que o fará da forma do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que nós veremos adiante, não é? Está certo? Porque não cai nas provas, chove. Mas vamos para a próxima questão, professor, quer dizer que está vinculada a atividade de fiscalização e arrecadação. Próxima questão, deixa eu ampliar aqui para você, muito bem. Então, vamos lá. Questãozinha também de prova, olha aí, né? Conforme previsto no Código Tributário Nacional, o tributo é, repare novamente, que o examinador aqui tentou também rolar o candidato, né? Toda prestação pecuniária, compulsória ou voluntária, não leio mais nada, é só compulsória, né? Toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa vinculada, não é? E discricionária, quando a lei tributária expressa não tem nada de discricionalidade. Isso aqui é besteira, né? No finalzinho, olha lá, né? Colocou lá um discricionário. Discricionário é quando a autoridade administrativa tem duas ou mais opções para ele poder escolher conforme o critério de conveniência e oportunidade, né? Típico do direito público, do direito administrativo, né? Aqui não existe conveniência. É mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Lá no artigo 142, né? No seu parágrafo, nós vamos ter lá que quando o fiscal deixar de, não é? Lançar o tributo, ele responderá funcionalmente. Não tem opção, professor. Não é? É atividade vinculada. Está vinculada, quer dizer, está amarrada à lei. Tem que ser exercida de acordo com a descrição da lei, meu caro, minha cara, né? Muito bem, professor, né? Então, essa também está fora. Vamos para C. Prestação econômica compulsória, né? Aqui, ouviu, econômica? Tudo bem. Se eu tivesse muitas alternativas muito diferentes, muito erradas, vamos dizer aqueles erros crassos, eu ainda não me daria o luxo de ler isso aqui. Mas como aqui já deu econômica e a gente sabe que é pecuniária, então nós vamos para aquela que tem um texto mais próximo da literalidade da lei. A prestação pecuniária compulsória em moeda e cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa vinculada e discricionária quando a lei... Não, não tem nada discricionária, professor, né? Tá certo? Muito bem. Então vamos para isso. Sobrou aí, né? Prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, instituída em lei, em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, só pode ser alternativa elefante. Alternativa elefante. Então você viu aí algumas situações que o examinador tentou enrolar o candidato, né? Tá certo? Bom, próximo... Olá! Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Ó, se você chegou até aqui é porque você estava assistindo a aula, uma aula demonstrativa gratuita que nós colocamos aqui no canal do Vencendo Concursos, não é? Então continua aqui comigo porque eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, nós temos aqui no Vencendo Concursos o curso online completo para o cargo de auxiliar em administração para a Câmara Municipal de Itabuão da Serra. É um curso que você tem várias vantagens. Inclusive, eu quero aproveitar esse vídeo para passar para você quais são as vantagens do curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório você terá acesso imediato ao curso. Isso significa que você poderá acessar a plataforma na hora que você quiser sem problema algum. Tá certo? Acesso imediato e acesso ilimitado. São as duas grandes vantagens que eu quero destacar aqui para você. Acesso imediato você recebe login e senha no seu e-mail e já começa a navegar. Acesso limitado poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação alguma. Tudo bem? E você terá teoria e questões comentadas no curso. Centenas de questões comentadas ao longo do curso aí para você. Material em PDF você vai receber também o material em PDF. Obviamente vai estar tudo na plataforma para você fazer download do material. Eu só quero frisar uma coisa. O Vencendo com Cursos o foco dele está em aulas online, aulas em vídeo e não o material em PDF. O material em PDF são os slides que os professores utilizam nas aulas para gravação evidentemente e a gente transforma esses slides em PDF para oferecer para você dentro da plataforma. Ok? E olha só gente, nós estamos com valor de lançamento super oferta de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65 no cartão de crédito. Você pode pagar à vista, boleto, pix ou cartão ou parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Tá bom? Valor super acessível, não tenho dúvida disso, para você não deixar de fazer e conquistar a sua tão sonhada aprovação porque o nosso curso foi focado, voltado para o concurso da Câmara de Itabuão. Então você não pode deixar de estudar a partir do momento que você deseja evidentemente ter uma vaga nesse concurso. Estudar mesmo de verdade com cursinho preparatório, com curso que possa realmente ter tudo ali organizado e você assim sair na frente dos concorrentes, tá certo? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Pessoal, é o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link, aí abaixo do vídeo, na descrição, na barra de comentários. Aí você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada à página do curso, lá encontrará todas as informações, ok? Beleza? inclusive até mais aulas demonstrativas, caso você queira assistir. E aí, decidindo fazer o curso, vai ter um botão lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar aqui no Vencendo Concursos. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco na nossa central de atendimento por um desses números aí, 11947838693 ou o 974656052, que vai ter um dos nossos consultores, vai te atender e vai repassar todas as informações necessárias, tá bom? Lá na página do curso também tem um chat online, então a hora que você estiver navegando na página, tem alguma dúvida, manda uma mensagem lá para nós, é online, ao vivo, no momento, exatamente, em tempo real, alguém vai atender você e vai sanar suas dúvidas também, tá certo? Maravilha? Então, ó, já clica no link, faz a sua matrícula que eu estou te aguardando na plataforma, hein? Valeu, um grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade.